Mantido pra cá, 0 a 0. Tem a cobrança, a bola por cima, o toque de cabeça. GOOOOOOOL! Duolce Caldas! A Maia, número 5. Aos 21 minutos do segundo tempo, o time colombiano faz 1 a 0. Subiu muito a Maia. Mandou no ângulo. A torcida do Onze Caldas comemora. O Fábio ainda pulou, se esforçou pra bater com a mão esquerda na bola. Mas ela morreu lá dentro, veja só. Chega a raspar na bola o Fábio. Aos 21 minutos, a Maia faz 1 a 0 para o Onze Caldas. E é importante ressaltar, apesar desse gol, o Cruzeiro ainda... Mas o Nunes chega, o toque por baixo. A batida, a batida na trave. Daíro Moreno arriscou de fora. GOOOOOOOL! Do Onze Caldas! Daíro Moreno, aos 26 minutos, depois de muita pressão, um gol chorado. A defesa do Cruzeiro tenta atirar, a bola bate na trave. O Daíro Moreno chega livre e bate forte no canto direito para fazer 2 a 0 para o Onze Caldas. Torcedor em silêncio na arena do Jacaré. Gol sai aos 26 minutos. Com esse resultado, vai dando o Onze Caldas. Bob Faria, Daíro Moreno. Jogada muito rápida, houve falha na cobertura. O Henrique demorou a reagir ali no meio da área. Né? E o Onze Caldas chega ao seu gol. Cruzeiro ataca, a bola levantada para o Gilberto, que dominou na área. Gribou, bateu! Gol! Não vale! Não vale! A arbitragem está marcando impedimento do Gilberto. Rogério... Olha a pressão em cima do Bandeira. Tenho minhas dúvidas, viu? Se ele não vê de trás. Olha lá. Agora. Mesma linha, Rogério. O braço dele não o coloca impedimento. O eixo do corpo dele está na mesma linha do zagueiro que está lá na meia-lua. Errou o assistente aí. O gol foi legal. Ele domina. Só aí o Bandeira levanta a bandeira. E o Gilberto faria um golaço, né? Faria um golaço, né?